As duas equipes já entraram em campo classificadas para a Série A do Campeonato Amazonense do ano que vem. A briga era apenas pelo título, que para o Amazonas seria imérico. E logo no início do Tufão, em frente da Zaga do Tufão, quem abriu o placar foi o Amazonas. O São Raimundo buscava se defender dos ataques rápidos do Amazonas e um desses ataques foi mais uma vez mortal. Depois da metade do primeiro tempo, já com a vantagem de 2 a 0, o Amazonas teve um jogador expulso. Mas apesar de ficar com um a menos, o Amazonas conseguiu se defender bem dos ataques do Tufão, que passou a usar bastante as pontas e os lançamentos dentro da área até chegar a diminuir o placar. No final, o Amazonas, que já vencia o jogo por 2 a 1, marcou o terceiro e encerrou a temporada comemorando o título. Nem nos maiores sonhos a gente imaginava isso, mas graças a Deus a gente fez a melhor campanha, com o melhor ataque, a melhor defesa e fomos curados com o título nesse momento, muito importante. O Amazonas, como caçula do futebol amazonense, consegue em tão pouco tempo um feito inédito. O título da Série B e o tão sonhado acesso à elite do futebol local e por tudo que fez em campo em sua primeira temporada, o Amazonas quer mostrar que em 2020 também pode conquistar muito mais. Eu falei na minha primeira entrevista, quando aqui cheguei, ele estava nascendo um time grande, não grande pela história, não grande por conquistas, mas grande pela estrutura, pelo visionamento dos seus dirigentes. Em janeiro do ano que vem, as duas equipes se encontram novamente, mas dessa vez, na disputa pelo título do Barezão 2020. Além do Amazonas e São Raimundo, a competição terá o atual campeão Manaus, Faixa e Clube, Princesa do Solimões, Nacional, Rio Negro e Penarol de Itacoatiara. O Barezão em 2020 começa no dia 22 de janeiro.